Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um Roleta Russa galera Eu quero começar esse vídeo mandando um salve pra Deise e um salve pro Adriano Que eles deram uma força extrema aí pra que eu fizesse a aquisição desses engramas exóticos, beleza? Mas aí infelizmente depois que a Deise saiu e o Adriano caiu do Crisol, eu acabei pegando o último e consegui os 10 exóticos pro Roleta Russa Então sem mais delongas, vamos começar aqui, temos 30 engramas, como sempre 10 exóticos e 20 lendários Temos duas chances aqui de pegar para sóis e algumas pequenas chances, né? Infelizmente pra Meteoro Zen não teremos nem chance de tentar pegá-la Vamos começar aqui, pelo que a gente não precisa, que é de voto Essa insignia é de Flamel, apesar que se ela estiver vindo com intelecto e disciplina, eu quero esse voto aí Esse voto não, esse artefato Voto das linhas infinitas Até bom ter uns artefatos diferenciados, né? Capacete As capacete até que é daorinha Com um tonalizador bacana Fumegante, vamos ver aqui Pomo Massacrante Conjurador do vínculo Túnica de Kalípolis Samsara Do artefato aí Vamos lá para as manoplas, hein? Essa duna embarcando, um inscrito falou que é dos itens exclusivos para a Playstation E vai virar marca lendária Ué, não abriu? Então pode ter vindo o artefato e tá cheio Ai, ai, agora vamos lá, hein? Isso aqui eu não preciso Vem só pra infusão Ossos de... Eau aí é o que mais vem, meu Ó, tem mais um engrama aqui, ó De primária Quebrar cordos Galera, ó aqui, ó Olha o rank 108 do CryptoArk Ele não dá nenhum exótico em... Em grama lendária Sacana aí, ó Chega pra lá, MK Mando purificador Capacete de Ares O véu da apoteose Podia ter vindo pelo menos a casa de vidro lá, né? E agora, hein? Aê, maluco É nóis Valeu a pena já o... Roleta russa Não teve meteoro zen, mas teve a paraçóis Opa Vou dar uma olhada nesse quebra corda aqui, ó Veio com... Ultimo recurso E quanto mais dispara, mais... Gain estabilidade Pomo massacrante Marca lendária Fumegante Marca lendária Nossa, é 334 Fragmento exótico vai virar Não vou desmontar agora porque demora muito Disciplina e força Que eu tenho... É disciplina e força Queria eu que seja só isso, então Intelecto e disciplina vai ficar Disciplina e força Não Os votos Nenhum Nenhum vai ficar Do marca lendária As botas Tomara que tenha vindo 334 E 235 Uma vai virar fragmento exótico E as outras Infusão Torço é o meio da bandeira mesmo Não tem outro Até o momento Mando purificador 335 335 335 Já vai dar pra mim dar uma infundida aqui no Sol alado As manoplas aqui, ó A dona barcana Tudo Eu sou tão zicado que a parações deve ter vindo 334, véi E com intelecto e força 335 Com disciplina e força Não, intelecto e disciplina Ai, que beleza, jovem Que beleza Pena que não veio com Velocidade de ataque corpo a corpo Se eu tivesse uma agulha aqui de vidro, hein Acho que eu tenho, mas não tá com arcano Só me certificar A réia não tá com arcano, mas eu tenho E as gemas do nada 335 vai servir pra infusão Marca lendária O Ares vai servir pra infusão E o Vodapoteose, fragmento exótico Bom, galera, mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa eu só olhar aqui qual foi o outro artefato que eu tinha ganho Quando abrir uma manopla E o artefato Porcaria Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de avaliar Se você não tá recebendo os vídeos inbox Baixa aí o aplicativo do canal Pra Firefox e Google Chrome Que sempre que vocês abrirem o navegador Já vai aparecer a notificação Beleza? Valeu E até o próximo Bruças da tecnologia Tchau 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 Tchau